Eu queria chamar tanto o Lucas Juliano quanto o Brian, que vão começar a nossa conversa, a nossa interação com essa parte de programação funcional e paradigma imperativo. Com diferenças e como que a gente usa programação funcional aqui dentro do Nubank. Então, Brian, Lucas, fiquem à vontade. O palco é de vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Meetup. Eu sou o Lucas, eu trabalho em People and Culture e eu estou há sete meses no Nubank. Boa noite, pessoal. Eu sou o Brian, estou aqui no Nubank faz 11 meses e eu atuo dentro de CXP, que é a nossa plataforma que cuida de toda a parte de atendimento ao cliente. Vamos agora para a nossa apresentação. Bom, gente, então hoje eu e o Brian, a gente vai começar dando um pouco mais uma parte mais conceitual, introdutória do que é a programação funcional, como ela é usada aqui no Nubank e quais são as diferenças do paradigma imperativo. Então, a primeira coisa que vem à mente é o que é essa tal de programação funcional, né? A gente escuta muito falar dela e a gente fica se perguntando o que será que ela tem de diferente, o que será que ela tem de especial. E aí, como a maior parte das pessoas trabalham com tecnologia, a primeira coisa que a gente faz é procurando no Google. E aí, normalmente a gente acaba caindo na Wikipédia. Mas então, o que é essa programação funcional? E aí, só para fazer uma comparação, aqui a gente trouxe a definição do que seria uma programação imperativa e uma programação funcional. Então, quando a gente está falando de programação imperativa, a gente está dizendo o seguinte, dois pontos principais. Primeiro, o que significa que a gente pode alterar o estado daquele programa. Então, as variáveis podem ser alteradas. E, acima de tudo, que a gente dá instruções para aquele programa de uma maneira específica. Então, a gente fala para ele como ele vai fazer. A gente fala cada detalhe do procedimento que ele vai ter que fazer. Em contrapartida, a programação funcional, como o próprio nome já diz, tem a ver com função. Então, ele vem da ideia da função matemática e ele evita a mudança dos dados. O que isso significa? Porque quando a gente escuta que ele evita a mudança, a gente vai dizer, bom, e se ele não mudar nada, para que ele serve? Mas o ponto principal a ser considerado na programação funcional é que, mais do que dar ordens, a gente declara o que a gente quer que o programa faça. E o programa vai fazer da forma mais inteligente possível. Então, às vezes, você não vai explicar detalhe por detalhe para ele, mas você vai simplesmente explicar o que você quer que ele te entregue. E aí, antes de falar da programação funcional, vamos tentar trazer um exemplo aqui que provavelmente vocês já acabaram vendo no dia a dia do trabalho de vocês. Então, o primeiro exemplo é, imagina que a gente tem uma lista de IDs, e aí a nossa ideia é, a gente quer somar o total de preços. Como a gente faria isso na programação imperativa, que é o jeito mais comum, por exemplo, mais, digamos, popular de fazer? Então, a gente teria aqui um while, que está basicamente vendo em quanto o valor do i for menor que o length, que é o tamanho desse array. E aí, para cada vez que ele passa, ele pega o valor desse array e ele aplica essa função getPrice, que ela está indo e pegando em algum lugar. E aí, ele soma aqui o mais um, soma o total, soma o mais um, e continua fazendo esse loop várias, várias e várias vezes. E aí, aqui, e aí no final ele retorna o total, né? E aí, aqui a gente tem algumas características que, em comparação com a programação funcional, acontece no imperativo, mas não deve acontecer no funcional. Primeira coisa é, a gente tem essa variável aqui, o som total price, que ela está sendo alterada. Então, para cada vez que ele está rodando nesse loop, essa variável está sendo alterada. E na programação funcional, não deveria ser assim. Uma vez que você deu um valor para uma variável, você não deve alterar ele no meio do caminho. Da mesma forma, a gente tem o i aqui sendo alterado. Então, a gente está fazendo como se fosse uma contagem manual, né? Ah, aqui, essa questão. Então, a gente está manualmente alterando esse estado, né? Bom, e aí tem um ponto que é, o getPrice, ele pode demorar um tempo, né? Como a gente está executando essa função, pode ser que ele tenha que consultar num banco, talvez ele tenha que fazer algum tipo de cálculo. Então, isso faz com que a gente esteja sempre esperando o getPrice acontecer para ir para o próximo. O que significa que, na verdade, o próximo loop está sempre esperando o anterior. O que é óbvio também pelo fato da gente estar somando os valores um em cima do outro, né? E agora, como seria na programação funcional? Então, a gente começa aqui com a lista dos IDs, exatamente da mesma forma. E aí, a gente vai usar duas operações que são muito importantes nesse aspecto declarativo. Então, você diz o que você quer fazer, mas o programa tem a liberdade de fazer as otimizações. Então, num primeiro momento, a gente está falando um mapping. E o mapping, ele basicamente pega essa lista de arrays e aplica para cada item essa função getPrice. E aí, ele volta uma outra lista de prices. E na sequência, a gente vai pegar essa lista de prices e a gente quer usar um reduce. O reduce, ele pega um conjunto de dados e torna, digamos, um conjunto de n para 1. Então, aqui ele está basicamente pegando todo esse price list e fazendo uma soma, que é essa função aqui. E aí, o resultado, no final, é o sum total price e ele retorna. Então, no aspecto do que a função está fazendo, é exatamente a mesma coisa. Mas, em um, a gente está lidando com um paradigma imperativo, onde a gente está falando detalhe por detalhe, enquanto no outro, a gente está usando uma maneira de pensar mais funcional, onde a gente simplesmente passa as instruções para ele. Agora, eu vou passar a palavra para o Brian. Opa! Pode mudar o slide, por favor, Lucas? Então, a gente viu o que acontece ali nesse exemplo a nível de código. Mas, e aí, quando a gente vai executar esse código? O que difere? Aí, a gente tem que levar em conta justamente a natureza desses dois paradigmas. Quando você tem uma linguagem imperativa, o compilador, ele tem a liberdade de fazer certas otimizações, mas ele sempre tem que usar uma heurística ali para descobrir qual é a sua intenção final para ir aplicar alguma otimização, tipo, mudar a ordem de algumas operações ou desenrolar um pouco algum loop, como é o caso de um loop aqui. Então, o que você tem aqui? Você está falando explicitamente para o seu programa. Eu quero pegar o preço de um produto a partir do ID dele. Eu quero pegar esse preço que eu consegui agora. Eu quero somar ele no valor de uma variável e guardar na mesma variável. Então, aquele estado mutável que a gente está tendo. Aí, na próxima iteração, ele vai fazer absolutamente a mesma coisa e na próxima iteração, ele também vai fazer a mesma coisa. E aí, você tem essa restrição de que você está, essencialmente, falando para o computador executar os comandos ali e executar os comandos numa certa ordem. Então, o estado da sua variável do sum total price na primeira iteração é um, na segunda iteração é outra, na terceira iteração é outra e assim por diante. E tem uma dependência ali da ordem dessas operações, inclusive. Então, por melhor que o compilador seja, ele vai ter alguma dificuldade ali de otimizar isso e, principalmente, acho que vai ser muito difícil encontrar uma linguagem imperativa que consiga, por exemplo, paralelizar esse loop e descobrir se é seguro fazer isso. Enquanto isso, numa linguagem funcional, utilizando o MapReduce que a gente viu, você está falando simplesmente para o seu compilador na primeira fase, olha, eu tenho uma lista de IDs, me transforma numa lista de preços e aí, contando aí com algumas condições um pouco implícitas, o seu compilador, ele vai, ele não vai ter problema nenhum de enxergar, olha só, se eu tenho mais de uma, mais de um núcleo aqui no processador, eu posso usar, sei lá, uma thread pool para construir isso de forma paralela. E aí, ele vai transformar a sua lista de IDs em uma lista de preços, mas a operação de pegar o preço vai ser paralela. E aí, ele faz também a operação de somar tudo isso num valor só da forma que ele achar melhor. Então, é uma coisa interessante de ver essa diferença entre você falar para o seu compilador o que você quer que ele faça, e aí ele ter que adivinhar a sua intenção para descobrir se ele pode otimizar aquilo ou não, e você falar para o seu compilador, olha, eu quero que saia esse resultado. E o compilador que descobre a melhor forma de fazer aquilo. E agora, aqui passando para alguns outros superpoderes que as linguagens funcionais têm. Então, primeiro, a imutabilidade. A imutabilidade, que nem estava até no próprio artigo da Wikipedia, acho que é um dos pilares aqui do pensamento funcional, e ele é muito importante por várias razões. Por exemplo, na hora de você entender um código que você, por exemplo, escreveu faz muito tempo ou que nunca viu na vida, se você tem essa garantia ali, e isso depende um pouco da disciplina dos programadores também, de que não vai ter estado mudando ali por baixo dos panos, de que não vai ter um método ali em algum lugar que vai alterar alguma variávelzinha que depois vai ser usado em outro método e assim por diante, fica muito mais fácil de você raciocinar sobre esse código. Também significa que estruturas de dados imutáveis vão ter ali... Elas são bastante previsíveis. Então, você sempre sabe que a sua estrutura de dados anterior não foi mudada quando você aplicou uma transformação. Ela continua do jeito que era e você tem uma instância nova agora com a transformação aplicada. A segunda coisa, efeitos colaterais. É um nome super estranho para ver num contexto de programação, mas o que ele significa? Um efeito colateral é basicamente tudo que o seu programa faz ou depende que é externo a ele de alguma forma. Então, várias coisas que você pode imaginar, requisições via HTTP ou qualquer outro tipo de requisição via rede, escrever ou ler do sistema de arquivos, imprimir ou ler input do console, todos eles são efeitos colaterais. E qual é a grande pegada da programação funcional? Tem alguns materiais aí que dão até a impressão de que é evitar os efeitos colaterais ao máximo, mas sejamos sinceros, todo programa que faz alguma coisa útil vai ter efeitos colaterais. Então, qual é a ideia realmente, eu acho? É você isolar os efeitos colaterais da sua lógica de negócio e usar eles de forma responsável. Esse é o cerne da questão. Não é evitar eles, é deixar eles controlados em um lugar onde você possa manipular eles com segurança. O próximo. Aí, com esses dois itens, o que a gente consegue? A gente consegue funções puras. Então, funções puras são o quê? São simplesmente funções funções que não têm nenhum efeito colateral e cujo valor de retorno depende só dos valores de entrada dela. Então, são funções com comportamento bastante previsível, que nem eu disse ali no primeiro tópico. Se você tem uma função pura, é super... Nem sempre, mas geralmente super tranquilo você pegar uma função ali de um código que você nunca leu e entender o que ela está fazendo, porque não tem nada acontecendo por debaixo dos panos. E acho que, finalmente, funções puras são super fáceis de escrever testes para elas, porque justamente você não depende de nenhum estado externo ali que você precisaria mocar explicitamente no seu teste. O próximo. Ah, esse daqui ele é um item que eu decidi incluir, mas, na verdade, ele não é nada exclusivo da programação funcional como um todo, mas um subconjunto de linguagens funcionais bastante proeminentes e a escala que é o que a gente usa está entre elas, é um sistema de tipo sofisticado. Então, é bastante diferente daquela pegada ali do Java 7, do Pascal, do C, onde a tipagem ela parecia ser só mais... A tipagem é explícita, parecia ser mais só alguma coisa que você tinha que fazer, porque o compilador não é esperto o suficiente para adivinhar os tipos. Nessas linguagens funcionais que têm esses sistemas de tipos sofisticados, primeiro, tem uma certa ergonomia, porque muitas delas têm inferência de tipo, então você não precisa falar o tipo se o tipo é óbvio o suficiente para o compilador adivinhar qual é o tipo, e eles permitem expressar relações entre esses tipos que permitem você expressar a dependência entre os componentes do seu programa de formas bastante ricas. Então, enquanto em linguagens fazendo um comparativo com o paradigma orientado a objetos, você principalmente expressa relações entre tipos usando herança ali, e esse é o mecanismo que você tem essencialmente para fazer polimorfismo, e nas linguagens funcionais você tem outros mecanismos ali que acabam abrindo portas para expressar essas relações de forma muito mais fácil, e formas que o compilador também consegue te dar uma segurança maior de que o seu programa vai executar do jeito que você está esperando. Aí, a sintaxe declarativa, que nem a gente já mencionou várias vezes aqui, então, quando a gente está programando em uma linguagem funcional, a gente em geral não está tão preocupado em dizer para o computador faça isso ou faça aquilo, esperando que o compilador interprete de uma forma mais ou menos literal, a gente simplesmente diz o que a gente quer, quais são as transformações que a gente quer que sejam aplicadas, e o compilador vai descobrir como fazer isso da melhor forma para a gente em tempo de execução. E, por último, o Lazy Evaluation, que, de certa forma, ela também acaba suportando um pouco a sintaxe declarativa, então, o Lazy Evaluation significa que as suas declarações, tudo que você pede para o seu programa fazer, elas só vão ser executadas quando, de fato, você for precisar usar o resultado dessas operações. Então, isso dá muita liberdade para o seu compilador limar limar computações que você não acaba usando na prática, apesar de elas estarem no seu código, de fazer otimizações ali no meio, e também algumas um pouco mais esotéricas, mas que têm seus usos na prática, como expressar uma estrutura de dados com tamanho potencialmente infinito, mas sem estourar, obviamente, ali a sua memória, porque só vai ser computado aquilo que você precisa usar da sua estrutura de dados. Então, esses são os superpoderes das linguagens funcionais que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, e agora, passando um pouco como é que a gente alavanca tudo isso no Nubank. Então, a gente tem várias ferramentas aqui que a gente construiu internamente, usando o poder aí do Scala e também, às vezes, combinado com o Spark, que é o framework que a gente usa para processamento de dados. O Akira e o Lucas vão dar um exemplo simplificado muito legal sobre como a gente usa isso para processar metadados, mas o que eu posso dizer para vocês assim fora isso, os datasets aqui no Nubank, a gente expressa eles como cadeias de transformações puras. Então, aquelas funções puras, elas voltam a aparecer aqui e o resultado disso é que os nossos datasets, eles são estruturados ali com lógica abstraída na forma de funções e essas funções, a gente consegue escrever testes unitários para elas e a gente consegue garantir que mesmo, por exemplo, anos depois que um funcionário que escreveu aquela função saiu, alguém que vai dar manutenção vai ter uma facilidade para entender o que está acontecendo ali, porque a gente consegue garantir que essas funções elas não têm efeitos colaterais nem nada imprevisível em cima dela. Aí, outra coisa, aí é mais mérito do Spark, talvez, mas o Spark ele tem uma sintaxe bastante declarativa, parece até SQL às vezes, e o que a gente ganha com isso é que aqui no Nubank a gente tem centenas de contribuidores no nosso ambiente de dados e nem todos eles têm um background técnico, muito menos de engenharia de software, mas graças a essa sintaxe declarativa onde você não precisa ter essas noções de programação imperativa, de controlar threads, de esperar uma thread mudar um valor para depois soltar outra thread, esses contribuidores, mesmo sem um background técnico muito aprofundado, conseguem escrever o código em Spark deles e o código deles vai ser executado ali no nosso cluster em potencialmente dezenas de nós de uma vez só, sem eles precisarem se preocupar com esses problemas de programação concorrente. Então, acho que é isso, pessoal, eu agradeço por vocês aqui. beijo e e e e e Legenda Adriana Zanotto